Duas novas vacinas vão ser incluídas no calendário básico de vacinação infantil, que passa a valer a partir do segundo semestre deste ano. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde. A novidade apresentada pelo Ministério da Saúde é a inclusão no SUS, o Sistema Único de Saúde, de duas novas vacinas. Uma injetável contra a paralisia infantil sem o vírus da polio, a chamada poliomielite inativada, e a pentavalente, que oferece proteção contra cinco doenças. Difiteria, tétano, coqueluche, hemófilos e hepatite B. A produção da vacina pentavalente em laboratórios aqui no Brasil vai gerar uma economia para o país de 700 mil reais por ano. A pentavalente não apresenta reações adversas. O uso é indicado no segundo, quarto e sexto mês de vida do bebê, além de dois reforços, depois de 12 meses e entre 4 e 6 anos. Já a poliomielite inativada vai ser combinada com a já conhecida e tradicional gotinha. Entre dois meses e um ano e três meses, as crianças vão tomar os dois tipos de vacinas combinadas, em gotas e injetável. A campanha nacional continua até a eliminação global da poliomielite, já que a doença está ainda presente em 24 países ao redor do mundo. Em 16 de junho, menores de cinco anos tomam duas gotinhas. Entre 18 e 24 de agosto, ocorre a campanha nacional de multivacinação com a atualização das vacinas nos cartões de vacinação das crianças. À medida que a gente introduz a pentavalente, esse esforço conjugado que permite que a gente tenha a pentavalente produzida no Brasil, nós estamos reduzindo a picada e isso faz com que a nova picada da vacina inativada não seja uma picada a mais nas nossas crianças, ou seja, não seja um esforço a mais no esforço da vacinação das nossas crianças. Então, essa é uma oportunidade. E a segunda oportunidade é o fato do Brasil ter desenvolvido tecnologia para isso e por isso podemos dar mais proteção às nossas crianças. O Ministério da Saúde ainda anunciou estudos para três novas vacinas. A vacina contra HPV, o vírus do papiloma humano, a vacina contra hepatite A e a vacina contra varicela, que é um estado que é chamado de catapora. Essas vacinas já têm o que a gente chama de estudos de impacto econômico. Agora o Ministério avalia o impacto epidemiológico, ou seja, qual dessas vacinas produz o melhor resultado de benefício para a saúde em termos de redução de casos, de internações, etc. A factibilidade orçamentária, porque nós precisamos gastar bem os recursos que a gente tem e o próprio processo de transferência de tecnologia. O Brasil se interessa por estabelecer não só a importação de vacina, mas acordos de transferência de tecnologia que nós tenhamos essas vacinas produzidas aqui no Brasil. Nos próximos quatro anos, o Brasil vai passar a produzir em laboratórios nacionais a vacina que imuniza contra cinco doenças já combatidas na vacina pentavalente e contra a poliomielite e a meningite C. De acordo com o Ministério da Saúde, 96% das 13 vacinas que são disponibilizadas no Sistema Único de Saúde já são produzidas em território nacional. Legenda Adriana Zanotto